Bom dia pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, agradecendo ao Senhor Jesus por mais um dia e a todos vocês que assistem nossos vídeos. O Senhor Jesus abençoe o dia de vocês com muitas bênçãos, muitas paz, muita paz e muitas felicidades para todos. Seja um dia abençoado com as graças do Senhor Jesus. Olha o dia como está lindo aqui pessoal, que céuzão lindo e abençoado por Deus. E quem está aqui trabalhando é o Senhor Agraíço. Está se desdrabando por ali nessas gramas aí, não é muito bom não para limpar não, viu? Olá pessoal, tudo bem com vocês? O paciente aqui está só na primeira e segunda. Só as bênçãos de Deus. É isso aí pessoal, estou cansado. Cada dia eu vou acreditar, eu vou... Está coroa, que nem Larissa de... Olha Agraíço, é ruim demais limpar na grama aí, não é Agraíço? Eu estou ajudando por ali, porque esses pés de porcinha, esses pés de qualquer coisa, que você vai plantar na grama, se você não ficar tirando a grama direto ao redor dele, ele não se devolve não. Mas que a grama amarra o troco dele, tem que estar sempre deixando ele livre da grama, sempre estar livrando. Para vocês terem uma ideia, que eu avisei no vídeo aí, ali tem um pé de sapote e outro ali de sapotinho. Foi da mesma idade, dos no mesmo dia, dos no mesmo dia, dos no mesmo dia. O dali, já botou já umas quatro vezes. Tem até um sapote lá, no vídeo anterior eu mostrei. Isso aqui está daquele jeito, sai do canto, quando ele dá uma subidinha eu vou lá, quando eu ajeito o troco dele é que ele dá aquela subidinha. Quando eu esqueço que não ajeito. O pai de pimenta também ia morrendo, não foi Agraíço? E eu estava olhando ali, tem até uma, olha, é danzaneio, tem dois laranjaleiros danzaneio. Vou deixar para a senhora, viu? Agora tem um bocado pequenininho, novinha, mas eu acho que ela será novinha, né? Nas próximas semanas, quando ela aparecer por aqui, vai dar para a gente colher laranja para ela. Olha a plantação de milho da gente, como está bonita. Vou dar uma ajeitadinha aqui nesse pezinho de pimenta aqui também, Agraíço. Olha, já tem umas pimentinhas aqui, olha. A plantação de pimenta, biquinho da gente, já acabou. Fazer uma nova cimenteira. Eita! Olha que bem essa água, como é abençoado por Deus. Ó. Logo, logo terá palmanha, palmanha e canjica, viu? E milho cozinhado, dessa plantaçãozão grande de milho aqui, ó. Se tivesse água, ele já estava bem maior, né, Agraíço? Ah, já tem. Vê se dá para aguar também naquele pericoco, chega não, mangueira, né? O bom, o bom, o bom é, o bom, pessoal, é você aguar assim, ó. Para molhar o ojo dele. Molhar as folhas, né? É, as folhas. Então, só botar água no próprio, não adianta não. Tem que tomar uma vinha. Deixa eu ver aí. Deixa eu ver se não é água doce, viu? Só não é mel, mas doce é. Essa vem direto para o poço. Olha lá, Agraíço, tem duas laranjinhas ali, ó. Vem lá no ar, sim. E dentro das folhas tem mais escondido ali, agora está pequenininha. A gente foi às pressas. Não, não é macia, não é, não é bebeu, nem. Olha, pessoal. Olha a floresta. Que floresta bonita ali, aquela floresta de... Como é aquele mato ali, Agraíce, é? Sabiá. Sabiá. É um espinho. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem bem de pertinho. Lá do outro lado, naquelas casalias, ó. Isso é bom, pessoal. Tem uns gado, uns cavalos. Isso é bom, atardizinha. Isso é atardizinha. É, você dá uma molha bem molhadinho. Aí vem um sereno da noite, né? É. Aí quando é no outro dia, ele está... Aí ele figura a cantiga do dia, todo. É. Agora aí esse pé de mato, para eu falar um pouco sobre ele. Olha, pessoal. Esse pé de planta aqui foi eu que ganhei. De uma pessoa especial. Quero mandar um abração para ela, né? Para a nossa amiga Madalena. Que Deus abençoe muito, Madalena, senhora. A senhora é uma pessoa abençoada por Deus. E sempre ela diz, minha filha, o que eu quero que você faça por mim é reze por mim e pela minha família. Só saúde, só saúde. Que Deus abençoe a senhora Madalena com muita saúde. Muita paz, muitas coisas boas para você e sua família. E um abração também para Haroldo e Paulinha, né? Que são inscritos aqui no canal da gente. Que Deus abençoe vocês. Todos a família, né? A família toda. Seu Arlindo, Ângela. A turma toda aí. Forte abraço. Que Deus abençoe. Dando muita saúde e paz para vocês. É uma das... O principal na nossa vida é primeiramente Deus, segundo saúde, né? Com saúde a gente vence tudo. E agora eu esqueci, rapaz, o nome dessa planta. Aqui para terminar o vídeo, se eu lembrar, eu falo para vocês. Larissa é quem acha muito bonita. Mandou ela de aí. Pronto, num lugar bem bonito aí para eu tirar foto, né? Porque Larissa é enxerida demais. Olha, pessoal. Olha o céu. Que céu lindo, pessoal. Obrigada, meu Deus, por mais um dia. E aqui bem pertinho de casa, olha. Essa florestazinha aqui, olha. De manhã cedinha aqui. É uma cantoria dos pássaros. Olha. Cada dia a mais eu, assim... Eu tenho isso para mim de não querer pássaro para viver preso. Porque eles chegam a se sentir felizes no alívio, assim, olha. Ficam tudo aqui no terreiro, cantando. É lindo demais. Tudo que Deus faz é perfeito. É maravilhoso e abençoado. Olha, pessoal. Agora isso agora está por aqui, olha. Na descidinha de casa. Estou dando um grau aqui na grama, pessoal. Abaixando mais o mato. Esse mato mais. Depois vem castor. Vem e abaixa mais. Porque é para ficar só a graminha. Esse mato aqui é mono. Aí eu... Aí eu tiro por cima, assim, olha. Eu tenho a descida. Está bem no grau. Agora, se tivesse uma roçadeira, facilitar, não é? Ela já está com aqui, nossa amiga Rita de Cássia, né? Eu quero mandar um grande abraço para ela. Ela doou para a gente aqui. Abraço, Rita. Espero que você esteja bem, minha amiga. Um forte abraço para você. Que Deus te abençoe. Ela presenteou a gente. Mas... Ficou até uma... Fui parar ali e tinha um talo. Gruço, assim. Acho que quando bateu no talo, não aguentou. Era de nalho, né? Era de nalho, né? Aí ela começou fumaçando, fumaçando. Aí não pegou mais nada. Aí eu cantei o conceito. O rapaz disse, olha. Queira conceito, a gente conceita. Agora é melhor para outra. Acho que o conceito é quase valor de uma. E no elixe não fica 100%. Ele fica boa. Agora não fica no elixe não fica 100% não. Ele disse. Aí... Porque ela é... Esqueci o negócio que ele disse lá. Porque tem ela que é na vaia, né? Várias opções. Ela é uma opção só. Só no nalho. Porque tem só que é na vaia, que é para matar os doces. Ela é só para grama mesmo. É na gasolina? Não. Essa é na energia. Ah, tem uma que é na gasolina, né? É, tá aqui ainda. Olha lá aqui, ó. Tem uma que é na gasolina. Aquela ali é boa. Aquela ali corta todos os matos. Porque essa de energia, assim, eu tenho medo de usar. Essa daqui só. Essa aqui, ó. Ela é mais para... É só para grama mesmo. Aí não aguentou não. Eu já catuquei por aqui. Aí ela é... Toda catucada. Mexeu em tanta lima e não conseguiu não. Não, mas o menino diz que tem que... É, ajeita. Agora ela diz que não compensa bem, não. Ajeita, ó. Aqui ela pode deixar quieta. Porque, ó. É... Ela sai para grama mesmo. Só grama limpa. Não tem que ter mato nenhum. E aqui é assim, pessoal? Era para eu ter... Tirado, assim, logo... Mas o que eu estou fazendo aqui agora... Tirar do... Parar dos mato grosso. E depois eu só passava na grama. Mas não. Eu peguei e passei ela direto. Assim, ó. Aí pegou um tolo de mato maior, não foi? Grosso. Aí queimou. E queimou. Mas se Deus quiser... Deus dá a oportunidade. Tudo é o tempo de Deus. Temos que esperar o tempo certo, né? É. Aí porque com a roçadeira boa aqui mesmo... O chá fica abaixo direto, né? Vai essa grama, né? É. Fica baixinho. É um trabalho danado, viu? Isso aqui... Isso aqui que eu estou fazendo aqui, pessoal... Aqui na minha cidade aqui se chama... Bater pasto. Bater pasto? É. Isso que eu estou falando aqui, é. Bater pasto. Você chega na fazenda assim... Aí tem o capim... E tem aqueles mato que o boi não come. Aí você sai aparando. A dos bando que eles matam... Maior deixando só o capim para o boi. E cresceu de uma maneira aqui... Foi por conta... E quando choveu a água desceu por aqui. Muita água, não foi a grecia? Aí cresceu muito. Eu já fiz muito isso. Trabalhei. Trabalhei num lugar... Só que eu passei na mão de... Que eu me lembrei mesmo. O passo foi... Foi 26 gerentes. Deu a puxa. Fora que eu perdi a conta. Misericórdia. Aí sempre que chegava um abençoado... Depois chegava... Tem as ruas que chegavam aqui... É... Bem... Meio assim... Narinho empinado, né? Aqui eu estava pisando a gente. Não era. Aí... A gente trabalha tipo na grecia. Que mandou das galinhas, né? Mas ele pegava... Quando a gente via a gente assim... Parada ao coitinho... Ele botava a gente para dentro do mato. Chegou um lá... Botava dentro do mato para... É isso que o Hulk está vendo ali, Gerson? Está assim. Chegou para... Botava a gente para dentro do mato. Botava para mato. Batei parte da casa da vocês... No secado do homem lá. Aí eu já tinha... Quer dizer... Eu nunca fui... Pelo menos nunca... Mandava eu ir ali. Eu ia... Eu só queria... Eu só queria saber... Era na Crisena. O meu vinho. É. E meu horário certo para fazer, né? Era de seta a onze... De umas cinco. E a pessoa que trabalha para os outros... Tem que fazer aquele momento mesmo, né? Eu ia assim, olha. Você repaliu. Eu digo na hora. Você repaliu na hora. O que eu fazia... O que eu questionava... Às vezes em quando ele dizia assim, olha. Eu não lavei o bebedor ainda. Porque eu não lavei o bebedor ainda não. Para se lavar. Aí ele fazia... Não, tem boa ganha. Depois você lava. Porque trabalhava em grande. Mas eu vou fazer outra coisa. Eu digo, tá certo. Eu vou agora. Vou agora. O pessoal. E nariz empinado é a pessoa assim... No ditado popular. Que quer ser mais do que o outro. Que se acha... Como se é o patrão, né? Mais do que assim... Empregado. Aí quer ser mais do que o outro. Olha isso. Lembrando. Bem lembrado. Vamos ali tirar um jambinho. Já dá a vontade de tirar. Até que eu quero mesmo. Que a barriga tá... A barriga tá pedindo. Lembrei agora. Porque mais tarde vai. Esqueça de novo. A barriga tá roi, roi, roi. Aí chega um sabidinho. Pega leve. Chega leve e o ninguém come. A barriga vai ser no carro. O sabidinho é ele mesmo. Quando tá por ali por baixo trabalhando. Aí. Como a gente nem... Nem sabia que o jambro tá maduro. Vamos embora. Esse aqui pô. Como a pessoa. Passe, vai pra lá e pra frente. Esse aqui que doou pra gente aqui, pessoal, ó. Foi uma pessoa muito especial. Ele sabe que é especial. Ele sabe. Uma das pessoas especiais, né? Que assiste os vídeos da gente. É uma pessoa que... Vou levar pra minha vida toda. Eternidade. Não é um inscrito. É uma família, né? Como vocês todos são. Vamos embora. Pessoa ótima, ótima, ótima. Eu agradeço muito a ver e eu obrigado de novo. Né? É, ela. Essa pessoa que deu isso aqui. Quem tá assistindo, tem o vídeo, vai ver. Vai saber. Esse tirador de fruta. Ih, pessoal. Eu vou mostrar vocês ali o que tem aqui. O probleminho que tem aqui. Mais um. Mais um. É, vem cá. Mais um. Eu não sei. Eu não sei o que vai dar pra pegar. Diga lá o que é, porque dependendo do que for, eu não vou pra perto, não. Pessoal, eu sei o que dá pra dar um gosto. Eu não vou nem pra perto, pessoal. Onde é? O que é? Eu tô com medo, olha lá. Eu não tô vendo, eu não enxergo, não. Aqui no meio. Aqui no meio. Pessoal, não chame de abê, pessoal. Eu vi agora de manhã. Eu vi agora de manhã. Não sei o que vocês estão vendo. Agora bota pra focar. É aquilo ali, é? Cadê? Vê se dá pra pegar. Dá mais entre as folhas ali, pessoal. Vê. Vê, você vê? Vê, olha como eu fico meio atrapalhado. Aqui, ó. Aqui, aqui, assim, ó. Eu pensei. Não dá pra ver, não. A casa maior de esmalarinha graça, muito grande. É aqui, assim, ó. Aqui, ó. Onde tá meu dedo aqui, ó. É, onde tá meu dedo. Assim, direto. Você tá vendo um negócio meio preto ali, com a folha amarela em cima. Quase em cima. Eu sei o que dá pra vocês ver ali, ó. Muito grande. Aqui, assim, ó. Aqui tá longe, eu não sei. Ali, assim, ó. Tem uma folha amarela ali, pessoal. Em cima ali, ó. Ali, uma folha meio balançando, assim, ó. O que vocês estão vendo ali? Não, aqui, assim, ó. Como é que vai fazer, Grosso? Faz cuidado ali. Pessoal, um chame, meu, de... É assim, um chame de abelho. Eu digo, é muita abelha mesmo. Uma casa de abelha. Aí, eu não sei o que eu faço, pessoal. Eu sei o que eu chamo o bombeiro. Ela tá no rumo, viu? Uhum. Caiu, ela tava fazendo, caiu. Não tem como segurar. É tanta abelha que tá no lugar. E o lugar não é propício pra ela, né? Porque ela foi e caiu. Vou mostrar um pouquinho. Meu Deus, Grosso. Olha, aquela feia. Ela tava construindo, tá ligado? Olha, mas essa daqui, ó. Aqui é a abelhinha nova. Oi. Ela já tava construindo ali. Ela fazia dali, ó. Ela tava construindo, não tinha lugar pra segurar, caiu. Tá ligado. Caiu. Aí, quando eu passei no chão, eu vi. Quando eu olhei pra cima, eu fui assim. Não, eu fiquei olhando. Quando eu olhei, ó. Eu sei dizer, pessoal. É porque... Tá bem grande. Ele tá escuro lá. Esse evadivo não foca muito, não. Vamos, Grosso. Vamos descer. Vamos pro jambu. Tá fazendo medo. Tá aqui, porque se fazer barulho, né? Tô com medo. Tô com medo. Tô com o bombeiro. Se ele for tentar queimar sozinho, pode ser que ele invadir na pessoa, viu? Foi isso. Ai, que benção. Olha lá, pessoal. Olha lá. Olha. Olha aí, pessoal. É benção não, pessoal. Diga aí. Morar no sítio é assim, ó. É a benção do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso demais. Demais. Olha a benção de Deus. Daqui a pouco, faltava tudo. Tava com vocês aí, ó. Só um lanchinho. Daqui a pouco, um lanchinho. Graças a Deus. Isso é tudo na Zeneide. Quando estiver aqui, vai tomar café da manhã. Aqui é pra você vai ali, ó. Comar um pedacinho de mamão. Tomar um copo d'água, pronto. A barriga tá... Tá cheia. Sítio é fartura. E quando é tempo de manga e jaca, né, Grace? É. Aí nem se fala. Pessoal, ignore aí o vento, viu? O barulhinho, porque tá ventando um monte. Vamos ver se a gente vai encontrar algum jambu maduro aqui já, né? Vamos ver. Olha lá. Olha ali. Olha aí. Se os bichos já tá comendo, ó. Temos ali ruídinho já. Ali. Temos ruídos já ali, ó. Tem um bem grandão ali, ó. Cuidado com essa vara, vai me bater em mim. Cuidado, galera. Tem um monte de bicho aí de baixo, hein? É a floresta do jango. Tirou algum? Ô, Shai. Veio dois. Dois pequenos e um grandão. Ó. Olha que benção. Tá com o cachorro aqui. Que benção. Doce ainda, né? Olha. Olha. Olha, pessoal. Um bem grandão em cima, mas tá ruído. Tá muito ruído, muito ruído. Deixa lá pros pássaros comer. Ah, é? Agora grande mesmo tá esse estranho aqui, pessoal. Olha. Olha. Pessoal, você já ouviu falar? Você já ouviu falar? Vai mais doer. Tem uns três em cima, mas tá tudo ruído. Pessoal, você já ouviu falar? Espera no sapato. É, eu tô com a perna dividida na bota aqui, mas tá doendo. O pé dele é muito grande. Aí ele tá usando a bota maior que tem. Espera aí pra eu tirar uma foto. Mostra aí. Ajeita o boné aí pra ficar bem bonito. Feita um bozinho. Agora bota aí. Ajeita na mão pra eu tirar uma foto aí. Bora ver se vai prestar. Deixa eu virar assim de bota pra ficar mais claro. Eu como câmera sou péssima. Pronto. Agora vamos finalizar o vídeo porque senão vai ficar grande demais, né? É isso aí, pessoal. Deixa aí. Vai pra este lado pra eu respirar mais claro. Eu quero que você deixe aí no comentário aí, pessoal. Não digam a opção que eu faço com essa beia. Chamo o bombeiro. Tenta queimar sozinho. Não, não pode queimar não. A gente vai fazer mesmo. Como é que vai fazer? Não, é por isso. Deixa eu chamar o bombeiro pra tirar ela aqui pra ela no canto. Pra ela no canto. Não, quer mais bichinho, rapaz. A gente tem que chamar alguém mesmo, agora que saiba. Tem que chamar alguém. Chamar o bombeiro assim ou uma pessoa que entenda que tem aquele homem lá em cima que tira a beia. Eu sei o que eu faço. É isso aí, pessoal. Qualquer coisa que a gente vai ver aqui é de vocês que foi o que a gente fez. Bombeiro vê ou não. Nos próximos vídeos. se eles deixassem... Esses povos é complicado. Se eles deixassem gravar, na hora que eles viessem tirar, eles gravavam. Ele tirando. Mas não deixa. Deixa não. É, quer dizer... Ele não sabe. Mas vai tentar, né? Vê uns cabra da selva aqui pra botar os povos. Aí vocês viram os vídeos aí. Eu fui filmar ele... Não, começaram lá. Ainda depois eu fui deixado. Tudo na boa. Mas lá no começo eu não queria. É. É isso aí, pessoal. Foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se gostar, deixa joinha. Se não gostar, deixa também pra fortalecer o nosso trabalho. E fique todo com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. e até amanhã se deixa a gente ir, né? Abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã no próximo vídeo. Se Deus quiser.